Chê, não tão mais quente, tá tipo calma, dessa vez nosso som vai esquentar Essa turma ali esquenta, é de Cris, esquenta Tu com beveirão, com linguagem, assim vou falar mais que Chuchuli brinca, vou com o mundo, assim vou falar mais que Demi intenso, vem o cocão dele, assim vou falar mais que Babu fala, bada, 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 bada Babu fala então, bada, 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 bada Babu fala agora, bada, bada, bada Peixanamento já vem falar, favelado já vem falar millennials já vem falar, peixanamento já vem falar Oja não quero ouvir mais ninguém, eu já não quero ouvir mais você Eu trouxe o Babu pa descomprimir, o Babu pa descomprimir Y eu trouxe o Babu pa descomprimir Edi Cris deixa o Babu falar, bada bada не tira Bajabaja Você vai aguentar Hey de Cris, rebete esse país Babu Fala Ba-da Ba-da-ba-da Ba-da-ba-da Ba-da Ba-da-ba-da 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 Angle O Pesta na mente há ha 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 Fiquei mal aí que o mamudo falou, me falaram que esse mambo tá bom Eu lhe falei que esse negro colou, esse é o adeusso que o babu falou MC Favelado Ai cara, tá legal, vai, discutição de mundo, não surto Não tô falando com o vosso mundo, eu tô falando já com o mundo Vai, babu fala Uno Babu, fala ainda bem, pa Paula Eu sou Eddie Cris Babu falou Molo Mix Babu falou DJ com a blanca Babu falou DJ do mundinho Babu falou DJ ali no mix Babu falou Esquenta Eddie Clis, babu nessa Tu com beveirão, com linguagem Assim vou falar mais que Chuchuli, brinca, vou com o mundo Assim vou falar mais que Demite, suveu, cocon dele Assim vou falar mais que Vai Babu fala 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 Obrigado.